Hoje vamos conferir todos os detalhes desse Super Box, ilustrado pelo Alan Lee. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar dessa belezura em quatro volumes aqui, já sabe o Protocolo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Você não é inscrito no canal? Sabia que quatro a cada dez pessoas que assistem o TT não são inscritas? Logo aí, se inscreve no canal, dá aquele help para nós. Do lado, já clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele seu ponto, aquele emoji, aquela letra A de Alan Lee ou qualquer outro ponto, letra ou emoji que você goste, só para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o canal e ainda ter conteúdo exclusivo toda semana, é muito fácil. Faça parte da Membership do TT. Clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, você vai ter tudo isso e ainda ajuda demais o nosso trampo. Faz muito tempo que eu queria lançar essa resenha desse Box aqui, mas como tinha outros temas, a gente vai empurrando, empurrando. Só que agora, com o recente lançamento do volume único, ilustrado pelo Alan Lee, exclusivo da Amazon Brasil, eu acho que vem bem a calhar. Antes que me perguntem, porque eu sei que vão perguntar, Sim, a editora tem interesse em lançar esse Box aqui. Quando? Não há previsão, não sabemos quando, então aproveitem bem o volume único, porque ele sim é uma realidade, isso daqui é um futuro e a gente não tem data. Esse Box foi lançado em junho de 2020 no Reino Unido. Ou seja, ele é fresquinho, ele tem aí um ano e meio, ele é bem recente. Ele une os três volumes do Senhor dos Anéis, então The Fellowship of the Ring, The Two Towers e The Return of the King, junto com The Hobbit, os quatro livros. Ele é todinho ilustrado pelo Alan Lee e se você quiser conhecer mais o trabalho do Alan Lee, a gente tem uma playlist dedicada para o artista. São quatro vídeos só sobre ele, sendo que um deles é biográfico, feito pelo Philip Cruz, que conta tudinho dele, que ele ganhou um Oscar, que ele tem todos os prêmios imagináveis em ilustração e ilustração fantástica. Está aqui embaixo, vocês vão conferir que é muito bacana, tanto o biográfico como o restante da playlist. Eu fiz esse enquadramento aqui para ver se eu consigo mostrar um comparativo melhor e ir conversando com vocês enquanto isso. Então a primeira coisa que a gente já vê é, em relação ao Box Preto, ele é bem mais alto. A gente tem aqui um dedo e meio, mais ou menos, de diferença de altura. A largura é muito expressiva, bem diferente. Quando a gente está com a base com base, a gente vê aqui uma diferencinha, diferença de altura. Então ele é meio trambolho mesmo. Fica até evidente, não é que o Box brasileiro é pequeno, porque se a gente pegar o outro, que é basicamente o relativo a esse, mas sem ser ilustrado. Quando a gente olha aqui, nesse Box aqui, que é o Box mais famoso, que tem o Companion, a gente olha a espessura do Fellowship of the Ring, ele é metade desse Fellowship of the Ring. Ou seja, nesse trabalho aqui, eles esticaram o texto, eles fizeram um papel mais espesso. Então é uma outra pegada de livro. Esse Box aqui é grande até em comparação com esse que tem o Companion. Então não é que o brasileiro é pequeno, né? Mas eu preferi trazer aqui para vocês terem uma ideia do comparativo de tamanho. Existem características comuns para todos os livros. A primeira delas é que eles são capa dura. Todos eles têm Dusty Jacket, que é aquela capa que envolve, porque a capa sempre é lisa, então você tem aquela capa de papel ao redor. Todos eles têm lombada costurada. Todos têm fitilho, quer dizer, menos o meu Two Towers. O meu Duas Torres simplesmente veio sem fitilho e eu não sei porquê. Ô Harper Collins, cadê meu fitilho do Two Towers aqui? Eu estou procurando até agora. O papel é um papel off-white. Ele não chega a ser amarelo, mas ele também não é completamente branco. Muito bom. E nas imagens, basicamente, é o mesmo papel, só com uma versão completamente branca. Não chega a me parecer um coucher brilho, não, porque ele não tem brilho. Mas também não parece um coucher fosco. Me parece que é um offset, só que um pouco mais esbranquiçado. Então, assim, é uma boa qualidade, tanto para texto quanto para ilustrações, as impressões coloridas. Mas ele é diferente dos três grandes contos. Esses livros aqui, que a gente tem em inglês, A Queda de Gondolin, The Fall of Gondolin, The Children of Huring, e Beren and Lúthien, e o Unfinished Tales, contos inacabados, todos esses que são ilustrados pelo Alan Lee, quando você tem as ilustrações, eles são encartes em coucher brilho. Nesse caso, não. Aqui não são coucher brilho, ok? Ele realmente é um off-white já comum do próprio miolo. Vamos ao primeiro livro, então, que é o Hobbit. O Hobbit, na minha opinião, é o livro mais bonito ilustrado pelo Alan Lee, porque ele tem o maior número de ilustrações, ele tem 27 ilustrações. A gente tem o Bilbo na frente de Bolsão, o Hot Stampin dourado no The Hobbit, a lombada, e aqui no verso a gente tem o Smaug, que é a capa original, porque o Hobbit foi ilustrado, essas ilustrações foram feitas em 1997, e a capa era esse Smaug aqui, então eles inverteram agora o que era a capa de 1997, acabou virando a contracapa dessa versão de 2020. Então quando a gente tira, ele tem a Dusty Jacket, aqui com orelha, uma sinopse, aquelas papagadas que a gente basicamente não liga tanto. Quando você tira, você vê aqui o Hot Stampin, na lombada e na capa, o Smaug e Bolsão. Dentro nós temos as duas grandes orelhas com sinopses, com biografia e tal, que é nada demais e por dentro é completamente branco, então não agrega nada. Então você tem que tomar sempre muito cuidado, nunca ler com a Dusty Jacket. O livro é verdão, liso, nada demais. Na lombada nós temos aqui o Hot Stampin e também nada aqui atrás. Ele é um papel tecido, ele não é um tecido, ele é um papel que tem uma textura que imita, mas não chega a ser tecido. Ele tem 27 ilustrações coloridas, o que é muito, e tem mais 30 em preto e branco, que são aquelas aberturas de capítulo e fechamento de capítulo. Como o Alan Lee desenha com lápis e depois ele passa aquarela em cima, quando a gente olha essas pretas e brancas a gente acha que são hachuras, mas na verdade são as originais, a única coisa é que elas não têm a aquarela da cor. Então, neste caso, o Hobbit segue o andamento dos três grandes contos, que eu comentei aqui, que você tem esses começos de capítulo. Já no Senhor dos Anéis, infelizmente, não tem. Você tem as ilustrações coloridas e acabou. Você não tem nada de abertura nem de encerramento de capítulos, o que eu achei uma grande falha. Nós temos no mapa aqui um mapa meio envelhecido, com detalhes em vermelho. Está bem bonito o mapa de Flora na frente. No verso nós temos o mapa das Terras Selváticas, só que aí as letras estão em azul. Eu achei um detalhe tão bonitinho isso. Eu gostei de azul. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na tela. Vou colocar aqui. O Desalation of Smaug, por exemplo, ele está aqui em azul. Fica bem bonito. Eu achei que ficou chique. Gostei. Então você tem esses mapas envelhecidos, na guarda, grandão, com esses detalhes coloridos. Eu gostei disso. O papel é um papel de altíssima qualidade, como eu falei, levemente amarelado. Tem o motivo original do Smaug, desenhado pelo Tolkien, logo na abertura. Bem bacana. E ele tem diversos detalhes em verde. Então aqui até mesmo o nome The Hobbit está em verde. E ele tem o número das páginas, ou seja, a numeração das páginas, o nome do capítulo e a primeira letra que vai começar aquele capítulo, como se fosse uma capitular em verde. Fica bem bonito. A lista das imagens. Então cada imagem tem um nomezinho. Eles colocam aqui. Então no começo do livro a gente tem aqui, como eu falei, o capítulo, o nome do capítulo e a primeira letra. Está ali o We, In a Hole in the Ground. Nós temos em verde. Todos os nomes no topo e na parte de baixo da página. As numerações são verdinhas também, um verde escuro. E aí as ilustrações que são nesse jeitão preto e branco, que parecem hachuras. Fica muito bonito. Isso no começo do capítulo e também no final, que eu vou mostrar para vocês. Essa é a primeira ilustração que a gente já tinha na capa. Tem até o banquinho ali, que tem na ilustração original do Tolkien, nos filmes do Peter Jackson, tem o banquinho. A ilustração dos anãos caindo um em cima do outro e o Gandalf ali. A proporção de tamanho está bem bacana, do Hobbit, dos anãos e do Gandalf. Aqui eles fazendo os planos para chegar até Erebor e entrar na montanha. Estou mostrando só algumas, porque não teria como mostrar todas, né, pessoal? São muitas. Mas chegando em Valfenda, eu achei linda essa daqui. Essa ponte claramente foi usada pelos filmes do Peter Jackson. Aqui são algumas ilustrações de meio de capítulo. Existem algumas no meio do capítulo e outras no final. São poucas, mas tem. Aqui a gente observa uma no final do capítulo e uma no começo. Então fica bem bacana, né? Charadas no escuro. Vou mostrar para vocês agora duas páginas que são bem diferentonas. Olha que legal. Essa página das águias aqui, até o texto foi justificado para ficar certinho. e ela ocupa duas páginas, né? Então é uma intervenção no texto. Eu achei que ficou muito bonito. Só tem duas páginas assim. Esse das águias e esse capítulo aqui de moscas e aranhas, que a gente tem aí um galho de uma árvore de treva-mata, né? Mas ficou muito chique. Isso daqui é uma coisa bem diferente. Nem os grandes contos têm esse tipo de intervenção. Então o Hobbit segue desse jeito. Muitas ilustrações, muitas ilustrações inclusive em preto e branco. Essas intervenções de página dupla, que a gente não tem nem na Queda de Gondolin, nem Beren e Lufin. Então são bem diferentes. E percebe-se que existe uma diferença. O Hobbit foi mais caprichado do que qualquer outro volume ilustrado. Então é o meu predileto de todos os ilustrados pelo Alan Lee, pelo volume, pelo capricho e pelas intervenções. A gente segue aqui agora para o Sociedade do Anel, The Fallon Ship of the Ring. A gente também tem aqui novamente o Hot Stamping, indourado. Ele se repete na lombada. Ilustração de Valfenda, linda, exatamente como a gente vê nos filmes. E aqui atrás nós temos os Trolls de Pedra, com Aragorn e os Hobbits aqui sentados embaixo dele. Mesma coisa. Se abriu, o livro tem Dust Jacket. Aí você tem aquela capa lisa, sem graça, sem nada. Então a Dust Jacket é a mesma coisa. Aqui. Dentro tem as orelhas. Sinopse. Para que eu quero três ou quatro sinopses iguais? Três ou quatro bills? Aquele negócio, né? Eu não consigo entender esse negócio de Dust Jacket, não. O livro é muito bonito. Ele tem um tipo de vermelho escuro, um vermelho puxado para o vinho e tal. Novamente aqui na lombada o dourado. Mais nada. Lombada costurada, bem forte, com vinco aqui. E o fitilho. O fitilho também na cor da capa, bem bonitão. A gente abre ele. Não tem nenhuma grande coisa. Mas o mapa é um mapa grandão aqui, só que não envelhecido como a gente tinha no anterior. A única coisa que ele tem é a letra vermelha. Mas ele não tem aquele apelo que a gente tinha no Hobbit antes. Aqui eles repetiram o mapa. Não tem o do condado grande. O do condado está dentro da narrativa. E agora todos os detalhes que a gente tem no livro, inclusive aqui o nome das imagens, tipo esse plate, está em um vermelho escuro. Combina com a capa. Então no Hobbit a gente tem em verde. E aqui na trilogia a gente tem em vermelho sangue pisado. As ilustrações são, claro, lindas, mas o volume de ilustrações é bem mais baixo. Enquanto no Hobbit a gente tem 26 ilustrações só coloridas e mais 30 pret e brancos, aqui a gente tem 19 coloridas e acabou. Não tem mais nada. Claro que são lindas, o condado e tal, mas é bem menor. Uma coisa que é bem diferente aqui é que essa Sociedade do Anel, essa é a primeira imagem que a gente tem. A gente tem esse nasgo. E esse nasgo, na verdade, é um terço da imagem original. Porque a imagem original tem mais um pedaço para cá e um pedaço para lá. E isso a gente só encontra no volume único. O volume único que está saindo agora pela Amazon tem essa imagem por inteira. Então quando você compra o box, ele vem com a imagem cortada em um terço. Você não tem a mesma imagem do volume único. Novamente aqui os detalhes em vermelho, tudo bonitinho. é muito chique, o material é gostoso de manusear, é bonito, é cheiroso, tem uma diagramação bem gostosa, bem leve, o espaçamento de letra, tudo. Ou seja, a gente viu que o livro é super espesso. Porque eles fizeram isso para uma boa experiência, para o manuseio. Mas ele é um trambolhão. Então aqui eu acho essa ilustração aqui sensacional. Sensacional. Alan Lee sendo Alan Lee. Aqui a gente tem mais uma lindona. Olha só a casa do Tom Bombadil. Tem até os Nenúfares aqui. Nenúfares. Vitórias Régia. Linda, linda a casa de Tom Bombadil. Haters Gonna Hate. Aqui a carta do Gandalf para o Carrapicho, que o Carrapicho deixou de entregar. Quando eles encontram o Aragorn lá no pônei empinado. Então existem várias ilustrações. Vou mostrar mais uma aqui. E a gente passa para o Duas Torres, que é a da contracapa dos Trolls que viraram pedra e os Hobbits com o Aragorn abaixo deles. Então nada demais. Apenas um bom trabalho, mas tem bem menos conteúdo, como eu disse, do que o Hobbit e até mesmo que os Grandes Contos. Já estamos aqui com The Two Towers, as duas torres. E se a gente só tinha 19 ilustrações no Sociedade do Anel, em comparação com as 27 que tem o Hobbit, aqui só tem 16. É bem menos ainda, porque o livro é menor. A capa é o Frodo fugindo da Larachna, com a espada dele aqui brilhando no escuro. Temos o Hot Stamping novamente. E na quarta capa temos a Isengard. É impressionante a proporção de uma pessoa perto de Isengard. é muito expressivo. Essa pedra negra que tem em Isengard. Pouca gente lembra, mas a pedra que dá a volta no muro de Minas Tirith é negra também. A Cidade Branca tem um muro negro, porque foi feito com a mesma pedra. Então, mesma coisa. Dusty Jacket, nada demais. Bonito, bonito e tal. Mas preferi o material impresso mesmo na mídia. Aliás, é importante falar que todas essas ilustrações, essas 50, são as mesmas que tem no volume único, que está sendo agora pela Amazon, e são as mesmas que saíram no primeiro volume único ilustrado pelo Alan Lee, que é de 1991. São as mesmas ilustrações, não tem nenhuma ilustração extra. Então eram 50 ilustrações no volume único britânico de 1991. São as mesmas 50 ilustrações nesse box, e as mesmas que a gente vai ter no volume único da Amazon. É tudo a mesma coisa. Então aqui, igualzinho, a gente tem a Sociedade do Anel, os mesmos mapas basicamente, os mesmos detalhes em vermelho. Eu achei que aqui podia ter um detalhe de Rohan. Achei meio preguicinha aqui, podiam ter tido um destaque aqui. Aqui uma imagem de Osgiliath. Muito bonita essa beleza decadente do passado de Osgiliath. Aqui aquela cena que ficou icônica nos filmes, o Gollum tentando matar o Sam, e aí o Frodo coloca a ferroada perto da garganta dele, que é praticamente um revival do que a gente teve no filme do Hobbit também. Aqui o Abismo de Helm, alto grau de detalhamento. Dá para ver aqui certinho, está igualzinho dos filmes mesmo. Aqui a Floresta de Fangorn. Os Hobbits ali na frente aqui. Aqui o Entágua, o riacho que sai de Fangorn. Enfim, pessoal, não vou mostrar todas as ilustrações, mas vocês pegaram o andamento. E aqui temos o quarto e último volume do box, que é o The Return of the King, que eu achei o mais louco de capa. Aqui são os Rohirin chegando. Brutal essa imagem aqui. E atrás tem a minha ilustração favorita de todas desse volume, que é o navio cisne aqui, dos portos cinzentos. Muito bonito esse navio com a proa de cisne, as gaivotas, as ondas, tudo azulado. Achei fenomenal, é a minha ilustração favorita. Mesma coisa, a gente tira a Dusty Jacket. Dessa vez pelo menos a gente tem uma mudança de mapa. Não é o mesmo mapa, porque eles não fizeram nenhum closezinho de Rohan no Two Towers. Então a gente tem aqui, mesma coisa, mesma capa, vermelha, fitilho, lombada e dourado. Só que aqui, finalmente, nós temos um close. Mudaram o mapa. Que dificuldade, hein, galera? Agora sim. Gostava ter feito alguma coisa diferentezinha. E aqui, os detalhes em vermelho. The Return of the King. E vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Só para dar um... Aqui, o Fano da Colina. Um caminho para Dun Harrow. Para a senda dos mortos. Aqui a gente vê Minas Tirith. Dá até para ver que o muro é um muro mais escuro do que o resto da cidade. A cidade é branca e o muro é preto. Aqui, logo após os campos de Pelennor. Muito bonito, com o Mindoluin saindo ali pelo meio da... Um promotório da montanha, saindo no meio da cidade, entre os anéis. Aqui a Torre de Baradur, com um olho. Ao redor a gente tem alguns orques. Aqui a área da Árvore Branca de Minas Tirith. Achei muito bonita essas molduras. Ele fez um trabalho de moldura em alguns, ou uma sobreposição de imagens para criar um cenário, uma contextualização. Achei bem bonito, né? A Torre de Ekfelion. Aqui é o Bilbo em Valfenda, escrevendo o Hobbit e também as compilações de Silmarillion. Aliás, o Alan Lee tem um negócio para deixar os personagens carecas. Eu não sei porque ele gosta de deixar os anãos, o Bilbo, os Hobbits, tudo careca. Eu não sei porque ele tem essa mania de careca. Eu imagino os Hobbits bem cabeludos, bem cheios de cabelo. Não imagino com essas entradas gigantescas não, mas tudo bem. E aqui vamos encerrar com a última aqui do Espurgo do Condado. Se você não leu o livro, então vá ler para entender porque tem isso daqui, porque não tem nos filmes. Então, pessoal, é, na minha opinião, a edição, o box mais bonito do Senhor dos Anéis, porque ele é ricamente ilustrado. Aqui a gente tem até menos, porque é 16, 17, 19. E aí só o Hobbit que tem bastante, com aquelas 27. Mas é ricamente ilustrado, material de alta qualidade, baita papel bom, fitilho, capa dura. Aqui a gente tem o Portão Negro, Moranon, que é a capa do volume de 1991, que foi o primeiro a ser ilustrado pelo Alan Lee, então essa era a capa. A gente tem aqui a capa do Hobbit. Aqui nós temos uma imagem da Sociedade do Anel dos Trolls. Na parte superior também nós temos The Hobbit and The Lord of the Rings, with illustrations by Alan Lee, J.R.R. Tolkien. Então é sensacional, uma baita qualidade. Agora, não vale a pena comprar agora, né, gente? Porque o dólar, do jeito que está, seria absurdo. Você vai gastar muito. Então o que eu sugiro? Compre o volume único se você quer as ilustrações, porque você vai ter todas as ilustrações, inclusive aquela primeira do Nazgul, você vai ter ela inteira. Você não vai ter só um terço dela. Vai ter dois fitilhos, papel de qualidade, capa dura, vai ter tudo o que a gente quer. Inclusive na edição brasileira, tanto do Box Preto quanto esse volume único da Amazon, a gente tem o livro de Mazarbo, que são aquelas três páginas que eles leem dentro de Moria. Esse daqui não tem. Olha, tem isso também. Então assim, aqui nesse Box Preto e no volume único, a gente vai ter mais detalhes, mais notas. O livro de Mazarbo, enfim, tem mais coisas. As edições brasileiras continuam com mais conteúdo, e conteúdo extremamente relevante. Até porque o livro de Mazarbo é tipo os apêndices. Para mim ele tinha que vir sempre. Nem que fosse em preto e branco, mas ele tinha que vir. No conjunto, é uma obra muito bonita, mas atualmente não vale, porque o preço vai estar muito alto. O Alan Lee não é o meu artista favorito, mas eu gosto muito do trabalho dele. E esse Box aqui fica muito bonito perto desses quatro volumes, dos Três Grandes Contos e dos Contos Inacabados. Então ele faz a coleção Alan Lee. Depois eu vou mostrar para vocês esses oito volumes juntos. Fica muito chique. Pois bem, finalmente falamos desse Super Box. Muita gente vinha pedindo. E agora a gente vai falar bastante do Alan Lee para aproveitar o volume único, esse Box aqui e tudo mais. E aí vocês vão poder saber exatamente qual é o elemento que falta em um, que tem no outro. Mas o volume único ele vai ter tudo e até mais um pouco em relação a esse daqui. Se você gosta do nosso trampo e quer apoiar, tem várias formas. A gente tem um vídeo que eu gravei explicando todas as formas de apoiar o TT. Várias delas são PicPay. Você pode fazer um Pix direto pelo seu banco de preferência. Você pode comprar as nossas camisetas da NerdStore. Olha só que linda. Essa aqui é do IArendil. Então nós temos as camisetas em parceria com a NerdStore, que o link está aqui embaixo. Você pode assinar a Amazon Prime Video. Você pode comprar nossos produtos pela nossa home tagueada da Amazon ou pedir os links para a gente. Pode comprar na nossa home do Submarino, que é só você acessar lá o nosso site com tudo juntinho do Senhor dos Anéis. Várias opções, mas a opção mais legal é sendo um membro do TT, fazendo parte da nossa Membership of Token Talk. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos semanais, até lives exclusivas e outras coisas, e ainda vai ajudar o canal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, que é a mídia que a gente mais faz anúncios e coloca ali exclusividades, assim, as primeiras notícias. Mas também temos Twitter, Facebook. E a gente também faz vários posts aqui na comunidade do YouTube. Além disso, por favor, deixe aquele like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, logo agora. Inscreve no canal. Dá um help para nós. E do lado, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Deixe aquele seu conto, aquele seu emoji, aquela sua letra, ou um comentário, para dar aquela satisfação para a gente, para dar aquela alegria e a relevância no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.